E vamos atualizar as notícias do CidadeVerde.com.br E quem nos atualiza é a editora-chefe do nosso portal, a jornalista Paula Monizzi, direto da redação. Boa noite, Paula. Boa noite, Geandra. Boa noite a você que acompanha o Notícias de Picos. E o direto da redação de hoje traz o destaque sobre o municídio ocorrido no município de Simões que fica localizado a 138 quilômetros de Picos. A vítima, identificada por João José da Silva, de 65 anos, foi assassinada a facadas na comunidade Monte Santo, zona rural do município de Simões. Segundo informações de familiares da vítima, o crime pode estar relacionado a ciúmes motivados pela companheira de João José da Silva. As informações ainda dão conta que as facadas atingiram a região da barriga da vítima e também o braço. Quando populares chegaram ao local, João já estava sem vida e caído dentro da residência onde reside. A companheira e o filho não se encontravam no local. Segundo informações do irmão da vítima, identificado por Egídio, o irmão não possuía desafetos, tendo em vista que ele mantinha um bom relacionamento com as pessoas. No entanto, o relacionamento que ele mantinha com a companheira era motivado por questões de ciúmes, constantemente tendo problemas, Geandra, relacionados à questão de ciúmes. A polícia militar foi acionada, esteve no local e isolou a área até a chegada da perícia criminal, que realizou os procedimentos cabíveis para o caso. Diante desse caso de homicídio, a delegacia da Polícia Civil de Simões investiga a autoria do crime. Outro destaque do cidadeverde.com barra picos é que um idoso, identificado pelas iniciais JP da S, de 67 anos, foi preso suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O homem citado, ele é proprietário de um bar que fica localizado no bairro Boa Vista, em Picos, e aí foi flagrado portando maconha, cocaína, arma branca do tipo faca, além de embalagens aí para envolver, então, percentos, Geandra. Segundo informações da terceira companhia do Batalhão Especial de Policiamento do Interior, o BEP, denúncias aí, chegou à guarnição informações de que nesse local, nesse estabelecimento comercial, estava sendo comercializado entorpecentes. A polícia se deslocou ao local e encontrou uma pequena quantidade de drogas. Foi solicitada a abordagem dentro do estabelecimento, onde o proprietário, o JP da S, autorizou a entrada dos policiais. E aí, durante essa abordagem mais aprofundada, foram localizados mais entorpecentes. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil aqui no município de Picos para a adoção dos procedimentos cabíveis. É com você, Geandra. E aí, Geandra. E aí, Geandra.